Eu acho que eu escrevo sobre o amor, eu discordo do que as pessoas falam, mas eu escrevo violentamente pacífico. Violentamente o que, Ferreira? Pacífico. Adorei. É, o frasso do Racionais. Eu escrevo dessa forma. Então, assim, o Rael, ele morre por amor, mas ele teve coragem de assumir um relacionamento, ele enfrentou o bairro, ele meteu o louco e pagou por isso. Então, foi por amor. Manual Prático do Ódio, os caras vão roubar um banco por amor. Cada um tem uma dor crônica, cada um tem um sentimento e precisa resolver isso. Quantas pessoas passam 30 anos num trabalho registrado do governo, não sei o que, não sei o que, ou um trabalho que não consegue sair porque não tem coragem de se libertar, entendeu? Então, aquele Herman Hesse que me influenciou lá, que fazia o Ken Up sair pelo mundo, que fazia os personagens deles. É a mesma coisa, os meus personagens, eles metem o louco, entendeu? Eles saem. No Deus foi almoçar, o personagem abandona carro, tudo, filho e fala, mano, eu vou viver minha vida. Eu vou encontrar Deus. Cadê Deus, mano? Vou tumultuar o escritório de Deus. Onde é o escritório de Deus? Enquanto o amigo dele tá pondo fogo na coleção dele. Ele falou, vou pôr fogo na minha coleção. Essa coleção tá me escravizando. Eu sou da minha coleção, né? A coleção que é minha. Então, são questões que aí dependem do ponto de vista. Mas eu escrevo por amor. Muita convicção, né? Muita convicção. Há muita força naquele amor. As pessoas, o carimbe quando sai lá, que ele encontra a mulher, a profissional do sexo, é buscando amor. É um cara desassistido, um cara que ninguém olha pra ele com afeto, então ele compra o afeto. Mas ele vai atrás do amor, ele trabalha numa construção só pra ter amor. Então, é o amor do jeito da periferia, é o amor do jeito que eu aprendi, que eu tenho que lutar pra ser feliz, tá ligado? Eu aprendi isso logo cedo. Eu falei, ó, se você não lutar pra ser feliz, não vai ser feliz. Aqui é assim, ó, é trabalhar, é meter o louco, bater o peito. Se você apanhar todo dia na escola, você apanha dentro de casa. Meu pai falava pra mim, apanhou lá, apanha aqui. Eu apanhei na escola, apanhava dentro de casa. Até eu aprender a reagir. Até eu aprender a ser um cara que fala, e aí, Jão, você vai me bater por quê, tio? Entendeu? E mesmo que eu não soubesse dar um soco, o cara achar que eu sei dar um soco. Então, é tudo por amor. Tudo é motivado por uma busca de uma palavra felicidade que não existe a contemplação daquela. Os terra não serás feliz. Tem que ir pro reino do céu. Então, tem que passar pela morte, né, pra poder ser feliz. E os livros que eu trago, os contos que eu trago, e os contos do Marcelino também. Eu me sinto contemplado em amor quando eu leio os contos dele. É sempre alguém buscando alguma coisa. É a mulher fugindo do velório. É a mulher tentando, é o cara tentando voltar pra casa. É o cara tentando ter sexo naquele momento crucial da vida dele, que ele é destruído. E ele vai se refazendo aquilo, vai tentar buscar aquilo, sabe? É o chofer que tá morto. Tudo tem uma coisa de simbologia, porque a gente só escreve o que a gente tá buscando. A gente quer se livrar disso em algum momento. Só escreve o que a gente tá buscando. Mas a gente tá buscando sempre esse amor. E a forma de amar da periferia é isso. Todo mundo vê a tragédia dos amigos morrendo, mas não vê a Ana sobrando. A Aninha sobrando no Manual Prático do Ódio. Ela encontrando o que ela quer. Ela pegando a parte do dinheiro. Ela buscando a liberdade dela. Todo mundo vê as mortes do Capão Pecado. Mas não vê a Paula liberta. Ela foi com o chefe embora. Ela traiu o cara. Ah, mas a mina é pilantra. Não, não. Ela foi protagonista da vida dela. Ela falou, eu vou com esse cara embora. Eu quero que você se ferre. Eu quero que o seu amor morra na cadeia. Eu não ligo pro seu amor. É o que a Paula faz. Eu não ligo. Eu tenho o meu amor. Eu não ligo pro seu amor. Então é uma guerra de amores a todo momento. É o que eu vejo dessa forma, sabe? E a periferia ama muito. A gente ama. A gente fica doente. A gente mata por amor. A gente morre por amor dentro da quebrada. A gente bebe por amor. Por isso que tem tanto bar aberto. A gente reza por amor. Por isso que tem tanta igreja lotada. Entendeu? Que a gente só quer isso. A gente quer o que a gente não foi ensinado desde pequeno. A gente quer saber ser amado, mas esses valores não deixaram. Não permitiram a gente abraçar. Eu aprendi a abraçar minha mãe com 20 anos de idade. Eu vi um amigo meu abraçando a mãe dele e eu falei pra ele, o que você tá fazendo, mano? Você é louco abraçando, beijando. É minha mãe, mano. Você nunca abraçou a mãe? E eu falei, puta, eu nunca abracei minha mãe. Beijei minha mãe. Como que pode? Eu nunca beijei minha mãe. E com 20 anos de idade eu falei, eu posso beijar minha mãe e abraçar minha mãe, mano. Entendeu? Mas dentro da minha quebrada, nunca ninguém, antes disso eu vi beijando a mãe nem abraçando a mãe.